Pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um babado dos youtubers, recheado de muita novidade, tretas e acontecimentos pra vocês. Não esqueça de deixar o seu joinha se você gostar desse vídeo, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e lembrar que a gente se vê aqui três vezes por semana. Também ative as notificações e leia o box de descrição que tem sempre informações bem importantes lá. Mas agora chega de bobagem e vamos aos babados. E o canal Porta dos Fundos, em parceria com a Sony Pictures, vai ser o responsável pela adaptação do roteiro do filme da animação para adultos A Festa da Salsicha. E as dublagens vão ser feitas pelo elenco fixo do canal. Esse vídeo já foi sucesso nos Estados Unidos, arrecadando mais de 90 milhões de dólares em bilheteria, já que essa é a primeira animação para adultos. A estreia do filme está prevista para o dia 6 de outubro aqui no Brasil. Falando em assuntos maiores de 18, o Aruan Fênix, junto com a Mulher Melão, fez um vídeo pra lá de polêmico, onde eles jogam videogame e acabam aí tirando a roupa e os dois ficam pelados. Pelados. Eu não tinha visto esse vídeo, eu tinha passado batido por esse vídeo e vocês me recomendaram ao olhar. Gente, aquela mulher é engraçada? Ela é engraçada? Ela fala umas coisas muito engraçadas. Se você quer dar uma risada aí, vale a pena assistir o vídeo que já está com mais de um milhão e meio de acessos. E a Madu Magalhães foi acusada de plágio. Novamente. Não é a primeira vez que eu noticio aqui no canal que a Madu Magalhães é acusada por outros youtubers de usarem os seus conteúdos nos seus vídeos. Uma menina chamada Marielle falou nos comentários que ela usou indevidamente uma de suas fotos aí no vídeo e não deu os créditos. Quem respondeu a Marielle foi a Luisa Cantucci, que é a pessoa que fica por trás das câmeras ajudando a Madu Magalhães. Ela disse que elas pegaram a foto do Pinterest e já não tinha mais a fonte. A Marielle disse que a foto não está sem fonte no Pinterest e que se for procurar pelas palavras-chave referentes à foto, aparecem as fotos dela no blog dela com os créditos dela. E após rolar a maior treta no Instagram, meus comentários, a Evelyn Hegel confessou em um dos comentários que ela deixou nesse Instagram que está fazendo terapia por causa dos comentários maldosos que são feitos sobre ela nesse Instagram. Toda a confusão aí se deu por causa de uns comentários que supostamente foram feitos pelo ex-marido dela em um dos seus vídeos. Esse comentário foi apagado depois, mas apareceu nesse Instagram e ela então deu a sua versão dos fatos. E durante essa versão ela falou que está fazendo terapia porque as coisas que são ditas sobre ela nesse Instagram a fazem muito mal. Se você quer saber a treta toda, vai lá no Instagram e se inteira do assunto que está tudo lá bem explicadinho. Bom pessoal, esses foram os babados de hoje. Inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito porque o YouTube está cancelando aí algumas inscrições de pessoas que não cancelaram. Então inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e lembre-se que a gente se vê aqui três vezes por semana. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.